O calendoscópio da Amélia Toledo, ele na verdade quer contar como o usuário se comporta na cidade E como o metrô reúne também os usuários Algumas placas de aço, elas estão pintadas em azul e as outras são metálicas mesmo com reflexo A gente sabe que o espaço do metrô é um espaço público, um espaço aberto É um espaço destinado ao transporte de pessoas e é um grande desafio a sobrevivência dessas obras nesses espaços Então a gente tem que pensar com muito cuidado e muita atenção para a gente manter essas obras a longo prazo Manter essa memória acessível ao público Algumas dessas obras que a gente está conservando agora tem 30 anos que foram instaladas e nunca foram mexidas Nunca foram conservadas e mesmo assim elas estão em ótimo estado O problema de conservação de obras de arte na cidade é uma questão também social Você tem morador de rua, você tem as pessoas que fazem pichação, você tem vandalismo por vandalismo É uma obra que fica numa região de mezanino, de passagem das pessoas Então é uma obra que está muito machucada, ela está bastante riscada Tem sido uma preocupação nossa já fazer essa conservação há algum tempo Essa era uma das obras que estavam mais deterioradas A gente não tirou ela inteira do lugar, a gente fez por etapas Algumas peças a gente levou para o ateliê, sempre deixando grande parte da obra no espaço Para ela continuar sendo reconhecida pelos seus usuários Para além da gente pensar em qual a técnica mais propícia ou ideal para cada trabalho O grande desafio é justamente até por meio de executar um projeto de conservação Quantos passageiros estão usando o sistema e eles poderem ver que tem um restaurador ali cuidando E uma equipe profissional cuidando do trabalho Eu acho que é um elemento importante para que a gente consiga mudar e conscientizar as pessoas Da importância de um acervo de arte pública que é um acervo de todos Talvez possa não fazer sentido para você, mas pode fazer sentido para muitas outras pessoas Talvez possa não fazer sentido para você, mas pode fazer sentido para você